Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Festa do Congado 2022 começa neste domingo, com bênçãos das bandeiras. Ferubi promove curso gratuito de aquaponia. E ainda, Demar implanta nova rede de drenagem pluvial no bairro Saraiva. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A tradicional festa do Congado começa neste domingo, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, com as bênçãos das bandeiras. A celebração marca o início das atividades do Congado em 2022. As festividades são promovidas pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Às quatro da tarde, terá o encontro de 16 grupos de Congado, na sede da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, na Rua Prata, número 890. Em seguida, os grupos desfilam pela Avenida Floriano Peixoto, até a Igreja do Rosário, na Praça Rui Barbosa. A partir de segunda-feira, os grupos farão visitas domiciliares e a grande festa do Congado acontecerá nos dias 9 e 10 de outubro. Nesta sexta-feira, a Ferubi promove mais uma edição do curso de aquaponia. Serão disponibilizadas 30 vagas e os interessados podem se inscrever através do telefone 32180221. Repetindo o telefone 32180321. A capacitação será das 8 da manhã às 11h30, na sede da Ferubi, que fica no quilômetro 63 da BR-050, na saída para Araguari. O engenheiro agrônomo da Ferubi, Mair Andrade, tem mais informações sobre o curso. A Ferubi, juntamente com a Secretaria de Agronegócio, está promovendo o 14º curso de aquaponia, ou seja, criação de peixes em caixa d'água ou reservatório, juntamente com as verduras para aproveitamento da água dos peixes, adubando as plantas e as plantas, juntamente com o filtro biológico, purificando a água para retornar aos peixes. É um sistema fechado, que pode ser montado tanto em residências, na varanda de casa, como também em uma área maior comercialmente. Então, quem quiser participar, o curso será às 8 da manhã, lá na sede da Ferubi, inscrições no 32180321. O DEMAI começou a implantar, nesta semana, uma nova rede de drenagem pluvial na Avenida Manuel dos Santos. São cerca de 400 metros de canalização. Também serão instaladas quatro caixas de passagem, cinco bocas de lobo dupla e um grelhão. A estrutura permitirá um melhor escoamento da água da chuva entre as avenidas João Naves de Ávila e Rondon Pacheco. A supervisora de drenagem pluvial do DEMAI, Ana Flávia Medeiros, conta os detalhes sobre o serviço. O DEMAI está executando uma nova rede de drenagem pluvial na Avenida Manuel dos Santos, no bairro Saraiva. Em época de chuva, esse volume de água descia pela Avenida Manuel dos Santos, causando alagamentos nas Avenidas João XXIII, Avenida Alexandre Ribeiro Guimarães e na Avenida José Zacarias Junqueira. Essa obra tem a finalidade de aumentar a captação da água da chuva que vem pela Avenida João Naves de Ávila, próxima à entrada do campus da UFU, no Santa Mônica, evitando assim esses alagamentos. Ao todo, serão executados 400 metros de rede pluvial com diâmetro de mil milímetros. Executamos, no último final de semana, a interligação da rede na galeria da Avenida Rondon Pacheco e seguimos com a obra na execução da rede pluvial na Avenida Manuel dos Santos, chegando próximo à esquina da Avenida Alexandre Ribeiro Guimarães. A previsão é que essa obra seja concluída até o final do mês de julho. Hoje é quarta-feira e tem feira de produtos rurais na Praça Cívica do Centro Administrativo Municipal. A feira acontece até às quatro da tarde e conta com tapioca, pamonha, pastel, doces, ovos caipiras e diversos outros produtos que vieram direto do campo. A feira de produtos rurais é organizada pela Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos e valoriza a agroindústria familiar, além de proporcionar uma alternativa a mais para a geração de renda aos produtores da região. A Prefeitura de Uberlândia é uma das participantes da primeira semana do Produtor Rural organizada pela Câmara Municipal. Hoje, às três da tarde, a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação realizam a mesa redonda, mediada pela Secretaria Municipal responsável pela pasta, Talita Jorge. Durante o encontro, serão abordados assuntos importantes para os produtores rurais. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.